Então dá um dor no baseado, fica chapado, que eu já tô embrasado É hoje que nós fode gostoso, naquele pique, na onda do bordo Então dá um dor no baseado, fica chapado, que eu já tô embrasado É hoje que nós fode gostoso, naquele pique, na onda do bordo Tendo lance, maconha, tá tudo certo, nada muda, chama ela A novinha bucetuda, chama ela A novinha bucetuda, lag dela, marca a shot e o short, mostra o bundão Mexe o peito, novinha, mexe o bucetão, joga a bunda, novinha Mexe o bucetão, joga a bunda, novinha, mexe o bucetão Que xerecão que me deixa maluco, eu já tô excitado e chamei no bigode Ô mulher, então tu vai mamã analisando, deixa bem molhado e se envolve Para na posição, senta com o xerecão que nós empurra Para na posição, senta com o xerecão que nós empurra Machuca, machuca, cutuca, te fode, empurra Machuca, então fode, vai, vai, vai Empurra, machuca, cutuca, sua filha da puta Empurra, machuca, cutuca, te fode Xerecão Ela pula, ela fode, ela mete com pressão Ela pula, ela fode, ela mete com pressão Muito louca de maconha, olha o tamanho do bucetão Muito louca de maconha, olha o tamanho do chotão Xerequinha, xerecão, xerequinha Xerecão, xerequinha, xerecão Xerequão, falou pra xerequinha Xerequão, falou pra xerequinha Que o MC Topre vai tirar sua calcinha Que o MC Topre vai te dar sua linguadinha Xerequão, falou pra xerequinha Xerequão, falou pra xerequinha Que o MC Topré vai tirar sua calcinha Que o MC Topré vai te dar sua linguadinha Na brisa ficou de quatro, olha o tamanho do buraco Caralho, vai passar até o saco Caralho, vai passar até o saco Só no esplona pra ninguém tem que ficar no anonimato Caralho, vai passar até o saco Caralho, vai passar até o saco Caralho Caralho